Música Tô de namoro com uma moça solteira Tô até bom de carona pra poder falar com ela E o seu pai, brabo feio da privada Não gostou da minha cara e não deixou falar com ela Estou pensando com carinho e com respeito Mas tenho que dar um jeito de poder falar com ela Eu me contei com um buraco no quarto dela Escrevi um bilhete E com uma barra eu me encurrava o bilhete pra ela Toda noite eu tava com um barão no buraco dela Para no buraco dela Para no buraco dela Era só chegar à noite Para no buraco dela Tô de namoro com uma moça solteira Ou até bom de carona Ou até bom de carona pra poder falar com ela E o seu pai, brabo feio da privada Eu gostou da minha cara e não deixou falar com ela Estou pensando com carinho e com respeito Mas tenho que dar um jeito de poder falar com ela Eu me contei com um buraco no quarto dela Escrevi um bilhete E com uma barra eu me encurrava o bilhete pra ela Toda noite eu tava com um barão no buraco dela Para no buraco dela Para no buraco dela Era só chegar à noite Era para no buraco dela O que o buraco dela